Senhoras e senhores deputados, eu ouvi atentamente as intervenções do seu deputado Carlos Pereira e do seu deputado Agostinho Gouveia. A determinada altura o seu deputado Agostinho Gouveia diz que o PSD coloca a Madeira em primeiro lugar, em primeiro lugar a Madeira e em segundo lugar o Partido, ao contrário do Partido Socialista, diz ele. Mas é preciso que os madeirenses e porto-santenses saibam, quando o Sr. Agostinho Gouveia se refere aos interesses da Madeira primeiro, aí sendo um sentido figurado, é como no livro do Apocalipse, o Sr. Deputado fala por simples, a ele como isso quer dizer, quer usar apenas o eufemismo, primeiro estão os interesses dos empresários da Madeira Nova, dos empresários deputados. Aí depois é que estão os interesses da Madeira. Muito bem, muito bem. De acordo com o Diário de Notícias, 30 de junho de 2011, a família Jaime Ramos, detentora de várias empresas em setores estratégicos, como a construção, transportes, estradas, tem fortes ligações ao Governo Regional, consumindo grande parte do bolo do orçamento regional. O universo empresarial de Jaime Ramos, desde 2009 até 30 de junho de 2011, beneficiou de mais de 600 mil euros em ajustes diretos, em apenas nos anos e meio. Segundo o mesmo Diário de Notícias, o Sr. Tranquada Gomes tinha 25 empresas, o Sr. Couto de Pinta, 9 empresas, o Sr. Sra. Prada, tem 5 empresas, o Sr. Couto de Pinta, 10 empresas, 10 empresas, e o parceiro da comunicação, o Sr. Lina Abril, que ainda há pouco estava a falar com o senhor do Fijama Ramos, a verdade dói. Esse senhor tem 15 empresas. Estes senhores que comeram do orçamento regional durante estes anos todos, são financeiramente e politicamente responsáveis pela dívida. A ele o plano de ajustamento financeiro não chegou nem pegou das suas fortunas. Este plano de ajustamento financeiro prejudicou a isso sim. Foram os mais pobres, os mais carenciados, os reformados, os pequenos empresários e os nossos imigrantes têm que ter.